Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores, como vocês gostaram muito daquele vídeo de como você nutrir e hidratar a sua pele e ter uma pele maravilhosa usando o creme Nivea de latinha azul hoje eu resolvi mostrar para vocês o vídeo de como você nutrir, hidratar e deixar a sua pele maravilhosa para aquelas pessoas que tem uma pele muito oleosa e para aquelas pessoas que também não gostam de usar o creme Nivea da latinha azul devido a dar muitas espinhas, porque nem todo mundo se dá muito bem com ele, né? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês usando o Nivea Soft esse daqui, gente, que tem muitos nutrientes, assim como o Nivea de latinha azul aqui do Japão, o Nivea de latinha azul, ele tem o óleo de jojoba, assim como esse daqui também tem, né? Mas, gente, como tem propriedades diferentes, tem nutrientes diferentes mesmo assim, essa máscara que eu vou mostrar para vocês, ela vai nutrir a sua pele e hidratar a sua pele, tá bom? Então, se você está chegando aqui agora, eu convido a você a se inscrever nesse canal curtir esse vídeo, que é muito importante se você gostar e compartilhar os vídeos daqui do canal Flor do Oriente para outras pessoas também estar recebendo dicas de belezas daqui do Japão, tá bom? E coisas naturais também. Gente, então é simples de fazer. Você vai precisar do seu Nivea Soft, tá? Esse aqui, ó, branquinho, o meu está até acabando de tanto que eu uso, eu uso muito o Nivea e o cheirinho dele é muito bom, né? O que você vai precisar fazer? Assim como o outro, eu utilizei a água de arroz. Teve muitas pessoas que me perguntaram como que eu uso a água de arroz lá naquele vídeo, né, gente? Gente, é simples. Você vai pegar a água de arroz em uma quantidade mínima possível, tá? Pode ser na hora que você estiver fazendo a sua comida mesmo, o seu arroz. Você vai lavar para tirar a sujeira, né? E na segunda, você pega um pouco de arroz, tá? Uma quantidade pouca mesmo, pode ser uma colher, porque a receita é pequena. Você vai pegar uma colher de arroz e vai colocar água gelada em cima desse arroz, tá? Deixa uns 5 minutos até que essa água fique branquinha, aquela água branquinha do arroz. O arroz, para quem não sabe, ele contém muitos nutrientes para a nossa pele. Além dele ser ótimo, ele é um antioxidante. Você pode estar usando água de arroz para hidratar e tonificar a sua pele todos os dias. E também você pode estar usando no crescimento e no brilho do seu cabelo. Gente, a água de arroz é maravilhosa para tudo na nossa pele, tá? Aqui no Japão existem muitos cosméticos super baratos que nós utilizamos a água de arroz, tá? Então, é muito simples. Isso é uma dica japonesa, uma dica que aqui na Ásia nós usamos muito, tá? Então, eu estou compartilhando com vocês. Então, é muito simples. Você vai pegar aqui, ó, o seu creme Nivea. Pode ser uma quantidade que seja só para passar no seu rosto, no seu pescoço e aqui no seu colo. No caso, eu estou fazendo uma demonstração. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Para hidratar. Assim, aqui dentro do meu potinho já tem uma quantidade exata de uma colher. Então, eu vou colocar aqui de novo. Vamos cuidar da nossa pele como. Água do arroz pronta, tá? Aqui a minha água de arroz, tá? Eu coloquei aqui uma colher só de arroz e a água já está aqui em cima. Essa água branca que tem todos os nutrientes que nossa pele precisa e cabelo também, tá? E aí, o que você vai fazer? Você não vai colocar tudo isso, mas antes de você fazer a misturinha, vamos aplicar na nossa pele, tá? Para ela tonificar e já começar o processo de hidratar a sua pele. As mãos molhadas da água do arroz, assim, ó. Você vai aplicar por toda a sua pele, assim, gente. Bem esse processo, tá? Aplica com todo cuidado, espere secar, tá? Ó, é assim que aqui no Japão nós fazemos, ó. Faz esse processo assim. Ó, gente. Ele vai secar muito rápido, porque esse processo, ele é um tônico, né? Você tá tonificando e já começando o processo de hidratação da sua pele, tá? E, gente, você não vai colocar tudo. É apenas algumas gotinhas, tá? Para você misturar. Porque esse daqui, ele não é tão concentrado como o da lata azul, né? Ele já é mais, assim, uma hidratação... Não uma hidratação, um creme mais suave, tá? Então, como esse creme é mais suave, ele não há necessidade de colocar muito arroz. Muita água do arroz. Então, você vai colocar algumas gotinhas. É gotinhas, não é molhar o chão, meu. Eu molhei o meu chão, gente. Ó o erro. Ó, coloquei... Coloca na colher e você vai colocando aqui as gotinhas e vai misturando, tá? Misturar, ó. Você vai misturar eles. Não coloque muito para não dar certo, porque ele tem que ficar um creme que vai hidratar a sua pele e nutrir, ó. Mistura bem. Tá vendo? Gente, já fiz o processo de misturar aqui. Todo o creme Niven tá aqui, tá? Olha só como que ele ficou, ó. Ele ficou... O meu ficou nessa consistência normal como era. Então, você não pode, assim, deixar ele muito aguado, tá? Tomem cuidado, porque esse daqui, ele é mais, assim, hidratante, assim, menos... Mais suave do que o azul, ó. Tá vendo, ó? Como que o meu ficou? E agora, você vai passar no seu rosto, ó. Você pode fazer esse processo? Tem gente que me perguntou, todos os dias, Natália? Bom, vai de você, se quer fazer isso todos os dias. Mas, não há necessidade, tá? Meninas e meninos, não há necessidade. Por que que eu tô passando toda essa quantidade na minha pele? Porque nós vamos nutrir a pele. Hidratar é só um pouquinho. É nutrir e também hidratar. Então, você vai precisar de uma grande quantidade, tá, ó. Passa bastante. O que sobrar, sabe o que que você faz? Eu gosto de fazer essas nutrição, hidratação, máscara, sempre à noite. Porque é o processo que você tá indo descansar, sua pele vai absorver todos esses nutrientes. E vai, você vai acordar com a pele viçosa, uma pele muito macia, com um efeito maravilhoso. Durante o dia, você não vai ver tanto esse resultado. Então, ó, gente, vamos aplicar bastante, tá? Mas é muito. Pode aplicar aqui na área das olheiras, que ele vai suavizar, vai deixar suas linhas de expressões bem mais finas, tá? Ó, aplicou aqui, ó. Tá? Vamos aplicar com a mão mesmo. Se você quiser usar o pincel, pode. Tá? Mas, ó, aplica bastante. Além de hidratar, nutrir, né? Vai aí deixar suas linhas mais suaves, tá? Ó, feito isso, feito esse processo, vamos aguardar uns 10, 30, uns 30 minutinhos. Eu a recomendo aí uns 30 minutos, tá? Quer passar nos lábios? Pode passar. Tem gente que me perguntou assim, eu posso dormir com isso aqui no rosto? Pode. Mas, vai de você, se você consegue, né? Porque eu vou te ser sincera, eu não consigo, porque eu me viro muito na cama e isso vai melar todo o meu travesseiro. Então, vai de você, se você quer fazer aí na hora de dormir e dormir com essa máscara, tá? Mas não há necessidade. Faz no pescoço e faz no colo pra hidratar, nutrir e também deixar suas linhas finas mais finas, deixar suas linhas de expressões mais finas, tá? Gente, por que eu tô fazendo com branco? Porque o branco, pra muitas pessoas que têm, assim, facilidade de ter espinhas, de ter cravos, pele muito oleosa, tem gente que não se dá bem com a latinha azul. Mas existem pessoas que têm muitas espinhas, a pele é muito oleosa, que gostam da latinha azul. Então, eu faço, tô fazendo essa misturinha pra você que tem a pele oleosa, tá? Então, ó, deixa aqui. Eu sempre recomendo, antes de você fazer esse processo, faça uma esfoliação na sua pele, tá bom? Você fazendo uma esfoliação na sua pele, você vai tá eliminando todas aquelas camadas de células mortas, né? Então, você remove todas as células mortas do seu rosto, sua pele vai receber o produto com mais facilidade e você vai ter uma pele muito mais nutrida e hidratada, tá? Passa aqui na área das olheiras, porque tem muitas pessoas que têm linhas aqui, ó, nessa região. Passa bastante. Gente, com o processo, eu já deixei aqui 30 minutos no rosto. Tô vindo aqui com o paninho e a água morna pra retirar essa máscara. Depois de retirar essa máscara, você lava o seu rosto com sabonete, tá? Como eu faço? Eu pego um paninho com uma água morna e vou torcer ele aqui, ó. Vamos torcer pra retirar a água, tá? A sua pele. Eu sempre separo um paninho pra fazer esse processo de cuidar da pele. Ó, ele vai remover com mais facilidade, tá? Do que você tá lá lavando, esfregando, ou esfregando... Lavando com água. Então, retira ele antes e depois você faz o processo de... Lavar o seu rosto com sabonete, tá? Ó. Aí agora você... Ó. Hidrata bem. Vai retirando bem, ó. Nesse processo, duas vezes durante a semana, você não precisa cuidar tanto da sua pele com aquele cuidado bem, tipo, de máscaras, tá? Se você não tem necessidade de você cuidar da sua pele com muitas máscaras, tal, você pode fazer isso. Adolescentes que estão querendo cuidar da sua pele, eu já recomendo você fazer esse processo. Gente, eu retirei tudo, tá? E aí o que você vai fazer? Lava o seu rosto com sabonete e depois disso, meu amor, você volta novamente com a água do arroz e aplica na sua pele. Aplica, deixa secar. Se você fizer à noite, que é o mais recomendável, passa os seus cosméticos que você usa durante a noite pra você ir dormir, tá? Finalizando isso, você vai ver que a sua pele, já no dia, como a minha, você já vê que a pele vai ficar firme, firme. Você vai sentir que a sua pele firmou, tá? Você vai sentir que ela te dá esse efeito de pele bem firme, tá? E ó, gente, olha só isso. Você não vê que tem flacidez na pele. Quando você não faz esse processo, você sente que a sua pele já tá mais flácida, tá? E aí você vai sentir a sua pele firme, bem, ó, firminha mesmo. E você vai ver que a pele está super hidratada, super nutrida. Você fazendo essa receita, esses cuidados na sua pele duas vezes na semana, amiga e amigo, você vai ter uma pele maravilhosa. Como de todas as asiáticas que se cuidam aqui no Japão, porque não são todas, viu, gente? Todo mundo acha que aqui no Japão todo mundo tem pele bonita, mas não funciona assim, não. Mas enfim, meus amores, vocês viram como que é fácil e simples de fazer? É muito simples cuidar da sua pele com cosméticos bem em conta. Tem muita gente que não gosta do creme Nivea, não critica, mas enfim, vai de cada pessoa. Aqui no Japão, aqui na Ásia inteira, é muito utilizado o creme Nivea. E todos os médicos, todos os dermatologistas, super recomenda. Vai de cada país aí que fala desse produto, né, gente? Mas aqui, muitas pessoas usam muito, independente da idade, tá bom? Gente, a dica de hoje foi essa. Eu espero ter ajudado você aí que está querendo cuidar da sua pele, não sabe por onde começar. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu gostei, que pra mim é importante saber que vocês gostaram desse vídeo, pra mim fazer mais conteúdos como esse. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também, pra outras pessoas que estão conhecendo. E se inscreva no canal se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu. E não esqueça do sininho de notificações, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!